Ela saiu de casa pronta pra balada Juntou com as amigas, ficou embrasada Escutou o solinho, começou a dançar Fez o bumbum, tchá, tchá, tchá Ela saiu de casa pronta pra balada Juntou com as amigas, ficou embrasada Escutou o solinho, começou a dançar Bumbum tremendo Ao sol do meu comando você vai mexendo Ao sol do meu solinho você vai mexendo Bumbum tremendo Ao sol do meu comando você vai mexendo Ao sol do meu solinho você vai mexendo Chama no shui Ela sai de casa pronta pra balada Juntou com as amigas, ficou embrasada Escutou o solinho, começou a dançar Fez o bumbum, tcha-tcha-tcha Ela sai de casa pronta pra balada Juntou com as amigas, ficou embrasada Escutou o solinho, começou a dançar Bumbum tremendo Ao som do meu comando você vai mexendo Ao som do meu solinho você vai mexendo Bumbum tremendo Ao som do meu comando você vai mexendo Ao som do meu comando você vai mexendo Bumbum tremendo Vai na baladinha Mexendo a cinturinha Seu corpo vai mexendo Vai na baladinha Mexendo a cinturinha Seu corpo vai mexendo Bumbum tremendo Ao som do meu comando você vai mexendo Ao som do meu solinho você vai mexendo Bumbum tremendo Ao som do meu comando você vai mexendo Bumbum tremendo Ao som do meu comando você vai mexendo Bumbum tremendo Bumbum tremendo Bumbum tremendo Bumbum tremendo